Algumas skins do CSGO tem a tendência de valorizar muito ao longo do tempo, acabam ficando muito caras, seja por sua alta raridade ou sua alta demanda. E pensa comigo, se uma skin existe muito pouco, uma raridade alta, escassa e tem muita demanda, é normal o preço dela ir subindo ao longo do tempo. Vai chegar um momento que ela vai ser inacessível para a maioria das pessoas, como é o caso aí da HAL, da Dragon Lore. Mas nós temos muitas skins bonitas no CSGO que ainda não ficaram tão caras e podem ficar ao longo do tempo. Por isso a gente pensou em uma série de vídeos onde a gente sempre vai vir mostrar para vocês umas 10 ou 15 skins abaixo de uma certa faixa de preço. Vou começar hoje com 10 skins bonitas que você consegue comprar com menos de 50 reais. E vou querer ouvir as sugestões de vocês para fazer os próximos vídeos, então comenta aí embaixo. Posso fazer listas aí de skins abaixo de 1 real, skins abaixo de 5, 10, 20 também. E podemos fazer umas listas de skins mais caras também, abaixo de 1.000 reais, abaixo de 500 reais. Vocês que mandam, então, usem os comentários. Inclusive, um comentário vai ser selecionado aleatoriamente daqui a 48 horas e vai ser o vencedor desse sticker Blue Gen Glitter. Então comenta aí que você ainda pode ter mais chances de ganhar quanto mais comentários você enviar. Parem, parem. Um sacrifício por skins caríssimo já não vale a pena. Agora temos o K-Drop. Uou, que boa! K-Drop. Skin caro é mais simples do que pensas. Ei, você! Você quer ganhar 5 dólares de graça na sua primeira trade de skins? Então use o skinsmonkey.com. Use o link da descrição para ganhar o bônus dessa promoção especial. E também 35% de bônus na hora de comprar skins. Pô, o primeiro round do CSGO você sempre joga com pistol, né? Então vamos começar essa lista por uma pistol, uma USP muito irada, que é a USP Cortex. Você pode pegar ela em Minimal Wear por um valor muito bom de 15 reais. Usando o site Buff63, site da China, tá? Para precificar as skins. Ou você pode pegar ela em Factor New sem desgaste nenhum por 35 reais. E na moral, tipo assim, um expert sobre skins falando. A Cortex, ela parece custar mais do que ela realmente custa. E eu peguei uma Glock muito bonita, abaixo de 50 reais, para colocar nessa lista, que é essa Glock Neo Noir. Você consegue comprar ela em Field Tested, que já é um float boom para essa skin específica, porque ela não fica desgastada. E você vai pagar menos de 40 reais. Na verdade, você vai pagar cerca de 34 reais para ter uma Glock dessa, na versão Field Tested. Uma segunda escolha de Glock, se você não for muito com a cara da Neo Noir, e que seria uma que eu escolheria, na realidade eu tenho uma no inventário, que é a Glock Water Elemental. Você consegue ela em Factor New por 43 reais. Eu iria nessa, se fosse escolher entre as duas que eu mostrei. Se você perdeu o pistol no segundo round, round for sabe, você pode sempre comprar uma Desert Eagle. Então é legal ter uma Digo bacana no seu inventário. E essa aqui, a Comisho Dragon, é uma boa escolha, abaixo de 50 reais. Você consegue ela em Field Tested desse jeito aqui, por 42 reais. Se você tem menos de 50 reais para comprar uma AWP, eu vou te dar aqui duas escolhas. Você vai pagar menos de 50 reais e dá para comprar as duas. Começando por ela, Alp Ateris. Ela em Minimal Air, você vai pagar 22 reais. Eu acho uma ótima escolha para esse preço. Mas nessa mesma faixa de preço, na verdade 24 reais, 2 reais mais caro, você consegue Alp Mort, só que em Factor New. Resumindo, essas duas são as melhores AWPs nessa faixa de preço. Então se você é um Alper, não precisa gastar muito mais do que 20 e poucos reais para ter uma Alp muito foda no inventário. Quando a gente fala de AK47, não dá para encaixar muitas nesse orçamento de 50 reais. Porque as AK47, elas têm essa tendência de valorizar mesmo. Eu já colocaria a Headline nessa lista, só que Field Tested, ela já está passando 50 reais. Porque é uma skin que tem muita demanda. Então eu vou colocar duas AKs aqui, que dá para você comprar tranquilamente com 50 reais. Primeiro temos ela, AK Slate. Todo mundo curte muito essa AK, principalmente a galera que tem um inventário mais low-key, um pouco mais reservado, com menos cores. Então 42 reais é o preço da AK Slate Factory New. Já o macaque chama um pouco mais de atenção é a Legend of Anubes. 44 reais é o preço da Lensfield Tested. E você já vai estar bem feliz com a Lensfield Tested, não precisa necessariamente Minimal Mare ou Factory New. E essa é uma daquelas skins que quase não desgasta de acordo com o float. Aí vai de você. Se você quiser colar algum adesivo e tal, vai na Slate, é uma boa escolha. Você pode colar qualquer adesivo que vai ficar bom. Agora se você não for colar nenhum adesivo, eu iria na Legend of Anubes, que ela já é um pouco mais completa, é dourada, é muito louca. Uma skin muito linda de M4-1S, que mesmo com a valorização e o pico que as M4-1 tiveram depois do buff, é a M4-1S Pesadelo, ou Nightmare em inglês. Cara, eu sempre gostei muito dessa M4, tive ela no inventário já. Você vai gastar 46 reais pra conseguir ela em field tested. Só que o que eu curto muito dessa skin é que ela lembra um pouco a Icarus Fel, que é uma M4-1S que custa bem mais de mil reais. Tipo assim, por uma fração do preço, você tem uma M4-1S tão bonita quanto, e que não vai deixar nada a desejar. E uma opção legal de M4-1S também, que foi lançada recentemente, é a Night Terror. Essa daqui eu já aconselho você a ir pro float mais alto possível, nada de Factor New ou Minimal Air. Tenta comprar ela com o float mais alto possível, tipo 0.50, 0.60, porque quanto maior o float, mais roxinha ela vai ficando. E com mais ou menos 20 reais, você já consegue uma M4-1S Night Terror, quase com o máximo desgaste possível. Eu tive um no inventário que era 0.69 e eu achei irada, eu sorti ela pra vocês, inclusive no vídeo do canal. Ah, e claro, se você quer também uma M4-4, a M4-4 mais top nessa faixa de preço abaixo de 50 reais é essa, a Imperador. Você vai pagar 37 reais nela, Filled Dessage, e é uma skin maneira, você vai gostar muito dessa M4. Galera, essa foi a lista então das 10 skins, não esquece de deixar um comentário pra você participar do sorteio desse sticker aí. Em breve eu trago pra vocês uma outra lista, talvez skins até 100 reais, ou talvez skins abaixo de 20 ou 5, 6 que vão decidir. O que eu vejo que mais tem comentário pedindo, eu vou gravar pra vocês. Tamo junto, falou!